Olha a oportunidade aí, vendo uma Chevrolet Tracker R8T, versão PCD do ano passado mais completa, semi-nova, só com um ano de uso, tá interessado? Então assiste o vídeo até o final, que tem uma surpresa aí. E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje novamente, muito feliz por esse privilégio. Recado de sempre, não se esquece, seja inscrito no canal se você ainda não fez, deixa seu like no vídeo que é muito importante e também me segue lá no Instagram, roubamundoautooficial. Esse vídeo também é em parceria com meus amigos, meus amigos da Advocacia PCD, doutora Nicole, que trabalha aí exclusivamente com o público PCD, é especializada em recorrer isenção de IPVA, isenção de IPI, isenção de CMS, até para você que quer vender o seu carro antes do prazo lá de quatro anos, né? Bateu os dois anos aí, a lei retroagiu, você não pode vender? Pode procurar ela que ela vai te atender. E aí, tá interessado em comprar minha Tracker R8T? Se você não sabe, é aquela que é idêntica à LT. Ano 2020, comprei o ano passado com isenção de IPI e CMS e utilizei só um ano e já estou vendendo por N motivos. Gostou dessa informação? É interessante? Poxa vida, todo mundo querendo esse carro, né? Mas vou falar para você que nem tudo que reluz, nem tudo que brilha é ouro. O que acontece? Essa aqui é um print de uma conversa que um membro do canal, que faz parte de alguns grupos de Tracker e me enviou. Eu coloquei aqui para vocês assistirem, que eu vou colocar aqui o print para vocês verem do anúncio, né? Desse vendedor dessa Tracker. Vou borrar o telefone dele, porque ele pode ser identificado pelo número de celular e provavelmente haverá denúncia aí à Receita Federal e à Secretaria da Fazenda sobre esse caso aí, porque o que ele está fazendo é um crime chamado fraude, tá? Sabe aquela acusação que o governo faz todo ano, né? Desde o ano passado, toda vez, para retirar o direito de você PCD, comprar o seu carro? É por causa disso daqui que ele está fazendo isso daqui, tá? É por causa dessas pessoas que o governo faz isso. Você pode até justificar, Nelson, mas poxa, a pessoa às vezes passou por um perrengue financeiro, está com um problema financeiro e precisa se desvencilhar do carro. Vamos lá. Eu não sei qual é o motivo. Muito provavelmente é problema financeiro, mas não se pode agir dessa... Existe uma maneira certa de se vender esse carro e não da maneira que essa pessoa está anunciando, tá? Como que é a maneira certa? Vou fazer um vídeo hoje à tarde explicando sobre isso daí, então se inscreve no canal que eu vou te ensinar. Mas vamos falar agora esse caso aqui. Ele anunciou, né? O Tracker dele, o carro dele, né? Versão R8T, que era a mais completa que tinha dos PCDs, que vinha com roda, que vinha completa, era uma LT basicamente completa. Comprou em julho do ano passado, por isso que no comentário, no anúncio, ele coloca que ele só pode transferir o carro em julho do ano que vem. Então você, ele vai vender esse carro basicamente naquele contrato de gaveta. Uma pessoa vai dar entrada e vai continuar pagando. Isso é muito complicado, por quê? Se existe uma denúncia, tá? contra essa pessoa, ela tem que recolher, tem que pagar para o governo. O IPI, para a Receita Federal, o ICMS, para a Secretaria da Fazenda, IPVA, se ele teve isenção, e tudo com multa e juros. Então você pega o valor aí, vamos supor que dá entre 15 e 17 mil reais o valor de todos esses impostos. Mais multa e mais juros. Beirando aí a casa dos seus 25, 30 mil reais, né? Que a pessoa vai ter que recolher para ela não ser processada para o Estado. Pode ser que seja processada por fraude, né? Porque sim, ela fraudou. A Nelson, mas a pessoa está passando por um momento de crise financeira, independente, tá? Voluntário ou voluntariamente, por conhecimento, falta de conhecimento. A atitude dessa pessoa, sim, é uma fraude e prejudica todos os PCDs que andam, que ficam com o carro, compra o carro, se mantém dentro da lei, né? E não faz esse tipo de coisa de anunciar um bem bolado, bem bolado, jeitinho brasileiro, né? Para ela comprar um carro tendo benefício fiscal, que é para pessoas com deficiência, né? E muitas vezes aí a gente não sabe esse caso que quer, né? Pode ser uma pessoa que se enrolou financeiramente e não sabe agir direito? Pode. Pode ser um fraudador que comprou esse carro com isenção de IPI e utilizou por um ano e quer vender para obter vantagem financeira, visto agora que esse carro aí está num preço muito elevado, a versão LT que é idêntica a essa daqui, que custa 105 mil reais, né? Pagou 53, vende por 70 e pouco, não sei, né? Como que a pessoa vai fazer. Porque, segundo a proposta dele, uma entrada e vai pagando as parcelas, às vezes financiou com uma taxa baixa. Não dá para a gente saber pela conversa essa daí, mas essa conversa que ele coloca aí, mas essa conversa já significa que é uma fraude, independente do que, da intenção, independente do caso, se é problema financeiro, se a pessoa comprou por má intenção, é fraude e ponto final. Não faça isso, PCD. Nelson, comprei o meu carro e estou com um problema para vender o carro. No vídeo da tarde eu vou colocar os caminhos certinhos para você conseguir vender seu carro sem ter problemas, tá? Porque, dessa maneira, ele está tentando vender esse carro para qualquer um, né? Pessoas que não terão, que não tinham benefício da isenção de IPI e CMS, né? Então, o que ele vai fazer? Olha, comprei esse carro por 53 mil. Vou vender, vamos supor que seja para se livrar do problema aí do pagamento das mensalidades. Ele não está aguentando pagar. Tá bom, então eu vendo aí por 55 mil reais. Você me dá uma entrada e continua pagando. A pessoa que está comprando e não é PCD, pagando esse valor, está sendo beneficiada pelo direito dele, se ele tiver realmente esse direito. Então, é um tipo de mensagem que a gente tem que mostrar, sim, tá? O número de telefone dele eu tenho. Vamos fazer uma denúncia Receita Federal à Secretaria da Fazenda para que, se for vendido dessa maneira, sim, essa pessoa seja penalizada com multa, seja penalizada com o pagamento, porque está errado a atitude dessa pessoa. Só vai pagar a multa se ela vender realmente dessa maneira, que é a maneira errada. Tem que se vender da maneira certa. Não adianta jeitinho brasileiro. É por conta de jeitinho brasileiro que os PCDs estão perdendo o direito. É porque tem muita gente no meio das isenções de impostos, tendo direito a essas isenções de impostos, que não precisa do carro, que compra simplesmente porque é vantagem. Como a gente vê em vários grupos, a pessoa falando assim, ah, mas não tem mais vantagem ser PCD. Como se fosse vantagem você ser PCD. A pessoa está aí só pela questão do carro mais barato. E são essas pessoas que compram sem pensar o veículo, passam por uma situação financeira um pouco mais complicada e decidem vender o carro tendo lucro, repassando o benefício. Às vezes ele não tinha direito e repassa o benefício para quem não tem direito também. Às vezes você chegou nesse vídeo aqui interessado em comprar uma Tracker R8T. A capa ali é chamativa, mas o assunto é importante para você PCD. Passou por situação financeira complicada? Não faça isso, pelo amor de Deus. Você pode ter muitas complicações aí, como eu disse. Pagar os impostos com multa e juros, tá? Pelo tempo que você utilizou esse imposto. Carro transferido para o ano que vem. Puta, se alguém fica sabendo isso daí, mas dá uma dor de cabeça, não faça. Não faça isso, tá ok? Vídeo da tarde eu vou ensinar você a vender do jeito certo sem ter problema. Então se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho. Tchau! 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 Tchau!